Maria, fecha a janela que o povo está a nos incomodar. Ah, e sirva aos refrescos. Achei este ano a procissão muito mais fraca. É natural. É que o Jean Braga jogava o Benfica. Ainda este ano tivemos bastantes sacrificados que acompanharam de joelhos o andor de Nossa Senhora. O calcetamento das ruas está uma verdadeira lástima. Eu falo por experiência própria. Se não fossem os cuidados da Terzinha, que é um modelo de virtudes, os meus pés eram uma chaga. Esmermo na educação que estou dando à minha filha. Faltaram muitos elementos da filarmónica. Até o maestro. Por isso desafinaram a receito. Eu marchei sempre na mesma cadência. E com a mesma compunção. A minha mãe é que continuaram a ter sempre, sempre a mesma energia. Logo que acabou a longa passeata, agarrou-se ao piano e nunca mais o largou. O doutor é que tem uma voz admirável. Como tenor, é um grande médico. Como médico, é um grande tenor. Que gritam as massas lá fora. Come, come, come. E têm razão. Estou a sentir uma certa fraqueza. Que demora bolachica. Mas seu pai é que está hoje muito triste. Coitado. Estão-se-lhe a acabar as bolachas. E como hoje é domingo, a mercearia está fechada. Que grande coração. Come, come. Se todos os que podem tivessem um mendigo privativo, não haveria tanta miséria no mundo. Oh! Aí vem os dois diabretas. Os anjinhos. Monsenhor, os anjinhos voam. Voam, sim, meu querido. Os anjos podem fazer tudo. São livres. Voam. Voam muito alto. Vês? Anda. Anda, Bartolomeu. São uns a morto. Voa, Bartolomeu. Voa! Voa! Ana, que grande aterragem.